FUTBALL TEAM FUTBALL TEAM Hoje temos Copa do Brasil aí mano, Copa do Brasil aí, primeira fase aí mano, vamos tá vendo os jogos de hoje aí, hoje teremos jogos contra o, deixa eu dar uma olhada aqui, contra o Mirasol, América Mineiro e Esporte, Bahia e Flamengo galera. Vamos tá enfrentando aí o Flamengo aí no nosso último jogo da live, beleza, da live não, do vídeo, nossa mano, desculpa aí o erro, mas faz parte né. Vamos lá, vamos dar uma olhada do time aqui do Mirasol aí mano, tem um bom elenco até mano, tem um japonês ali, boa, bons jogadores aí, time do Mirasol aí, bom pra fazer mal do carreira. Beleza, 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 o time tá vindo bem né, tamo vindo bem aí no campeonato, tamo vindo muito bem aí no campeonato brasileiro aí, campeonato brasileiro aí a gente tá liderando o campeonato com 15 pontos ganhos, 5 vitórias né, seguida. Começamos bem pra caramba aí, brasileirão, quem não viu o episódio passado, eu espero que assista aí que tá muito top. E galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra tá recebendo novas notificações, passe nos nossos canais parceiros, link na descrição e bora pro jogo mano. Bora aí pro jogo aí, bora tá jogando Copa do Brasil aí contra o Mirasol aí mano, primeira fase, vamos tá escalando aqui o nosso time no famoso 4-4-2 da galera, vamos jogar de preto mano. Vamos tá jogando fora de casa aí no estádio do Mirasol, beleza, o time que vai a campeonato é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Roney e Anderson Leite, Matheus Ibeiro e Ezequiel, João Wilson, Derlan e João Paulo no gol, beleza, partiu. Começa o jogo aí pra Mirasol e Chapecoense aí no estádio Campo Maia aí mano. E o Gabriel Verão abre o placar aí pra cima do Mirasol aí mano. 2 a 0 aí, Fernandinho e Gabriel Verão aí mano, marcaram no primeiro tempo. 2 a 0 aí, eles estão com mais posto de bola e mais finalização mano. Estão jogando bem melhor que a gente, vou tá substituindo aqui, vou tá colocando o Tales né, pra jogar na volância. Vou tirar o zagueiro e colocar o Barreto, beleza, tirar também o lateral, tirar o Matheus Ibeiro que tá cansado. Beleza, essa substituição, vamos lá, vamos dar uma olhada como é que eles estão jogando. Eles estão jogando 3-5-2 pelo meio contra-ataque. Então vamos mudar meu estilo de jogo, colocar pela lateral e vamos ver se dá certo. Partiu o segundo tempo, começa o segundo tempo aí pra Chapecoense e Mirasol aí pra cima dele Chape. Vamos lá até agora, 2 a 0 Chape aí mano. Vamos encaminhando aí nossa classificação e fim de papo galera. Vencemos por 2 a 0 aí. Vencemos por 2 a 0, passamos de fase, certeza né. Vamos dar uma olhada aqui na Copa do Brasil. Cadê, cadê, cadê? É nacional né, Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada como é que ficou a Copa do Brasil. Tá aqui os jogos, a gente vai tá enfrentando... Cadê nós? Nós. Vamos tá pegando Pinheiros aí na segunda fase aí. Na segunda fase aí da Copa do Brasil. Vencemos. O João Paulo teve a nota 10 mano. Aí sim. Pô. Beleza, beleza, beleza. 2 a 0 aí. Vamos continuar avançando. Tá aí a Copa Libertadores. Palmeiras venceu por 6 a 1. São Paulo empatou 0 a 0. Flu empatou com o River. O Atlético Mineiro ganhou aí do Lara. Flamengo perdeu pro Vélez por 4 a 0. Vamos continuar avançando. Beleza, vamos ver aqui a mensagenzinha. Ganhamos 1 milhão aí. Por vencer o primeiro jogo da Copa do Brasil né. Eu vou focar bastante na Copa do Brasil pra gente poder... Fazer o nosso objetivo que é aumentar o estádio da Chapecoense. E bora voltar aí ao nosso foco aí ao Brasileirão aí. Vamos tá pegando o América Mineiro. Que tem um bom elenco. Tá com um bom elenco aí mano. Tá da hora. O Ameriquinha aí mano. Que venceu o Cruzeiro né. Eu acho que no final de semana agora né. Pelo Campeonato Mineiro aí. Beleza aí. Vamos tá salvando. E vamos lá mano. Bora lá jogar fora de casa aí contra o América Mineiro. Vai ser jogão. Eu vou tá jogando de branco. Vou jogar pelo meio. Vamos escalar o time no famoso 4-4-2. E partiu. Começa o jogo pra Chapecoense e América Mineiro aí. Até agora 0x0. Vamos que vamos Chapecoense. Mano. Na Arena Independente. Vamos lá. Vamos lá. Fim de papo no primeiro tempo. Vamos ver como que o América Mineiro tá jogando. Tá jogando ataque total pelo meio. Eu vou modificar aqui. Eu vou colocar pelas laterais. Beleza. Deixa eu ver. Vou manter o mesmo elenco. Não vou trocar ninguém. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pro América Mineiro. Chapecoense aí até agora 0x0. Vamos, vamos Chapecoense. Ravanelli se lesionou. Ravanelli se lesionou aí. Eu vou tá colocando o Perrote ou o Lina. Deixa eu ver mais. Vou colocar o Perrote. Vou colocar o Perrote aí pra jogo. O Perrote era atacante. O que aconteceu? Vou colocar o Lina. Vai. Eu acho que eu substituí errado. Tenho uma bela garfada ali na substituição. Vou colocar o... Vou colocar o Mocelin pra jogo. No lugar do Fernandinho. Vou tá atirando o lateral também. Vou colocar o Ortega. Beleza. Vou tirar um zagueiro. Vou colocar o Barreto. Fechou, né? Bora. Partiu o segundo tempo. Pra cima da El Chape. Vamos lá. Vai terminando o jogo. E fim de papo. Fim de jogo. Fim de jogo aí. Empatamos, né? A gente mantém a invencibilidade aí. Mas empatamos o jogo aí contra o América Mineiro. Lembrando que o América Mineiro era o 15º colocado, né? No campeonato. O Santos venceu por 4x2. O Flamengo venceu. O Palmeiras ganhou do Inter. Ou o Inter ganhou do Palmeiras, né? No caso. O Bahia ganhou do São Paulo. Beleza. Vamos ver a classificação como é que tá. O Santos vai liderando o Invicto aí, né? Com 18 pontos ganho aí. Em 6 jogos. O Grêmio vai em 2º. Chapecoense em 3º. Fluminense em 4º, né? Esses são os 4º aí que se classificariam pra Libertadores de forma direta, né? Na zona de rebaixamento temos o Atlético Paranaense, América Mineiro. Palmeiras e Cuiabá, mano. Beleza. Bora lá avançar. Bora jogar agora a Copa do Brasil. Tamo devendo uma grana aí já, né? Com saldo negativo. O Ravanelli se lesionou por 2 semanas. Beleza. Vamos ver o time do Pinheiro aí como que é, mano. O time do Pinheiro aí que é o time regional, né? É municipal, mas é regional que eu falo, galera. É o time que briga pra se classificar pra 4ª divisão, né? Pelo campeonato, entendeu? Beleza. Vamos tá salvando aqui. Vamos pegar o Pinheiro pela Copa do Brasil. Segunda fase aí, mano. Vamos tá escalando aí o time no famoso 4-4-2. Bora lá. O Lima vai de titular porque o Ravanelli se lesionou. Vamos jogar de preto. Beleza. Semar de longa partiu. Começa o jogo aí na Copa do Brasil aí pra Pinheiros e Chapecoense aí. Pra cima dele, Chape. Até agora o Pinheiro tá batendo de frente aí com a Chapecoense. Até agora 0x0, né? E o primeiro tempo. Terminou. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo aí. 0x0, mano. 0x0. Um jogo bem complicado aí pra Chapecoense. Vamos fazer a alteração aqui na lateral. Vou colocar o Ortega no lugar do Ezequiel. Vou tá colocando o volante também. Tá colocando o Thales. Beleza. Deixa eu ver aqui mais o que vai substituir. Vou manter o mesmo time. Vamos jogar pela lateral. Tô jogando pelo meio. Vamos jogar pela lateral aí. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí pra Pinheiros e Chapecoense. Até agora 0x0 aí. É Copa do Brasil. Gabriel Verão marca para Chapecoense. Boa. Vamos, vamos, Chape. E... E é... Fim de jogo aí. Vencemos. Gol de Gabriel Verão aos 20 minutos do segundo tempo. Tivemos 64% de posse de bola. 20% de finalização. 29% de desarme. E 29% de passes errados. Tão errando muito passe, hein, mano. Beleza. Vencemos. Vamos ver o que a gente vai enfrentar aí na próxima fase da Copa do Brasil. Tô dando uma olhada aí. Tá aí terceira fase, mano. Tá aí a terceira fase. Terceira fase lembrando que é ida e volta, né. Vamos dar uma olhada aí. Tá aí os confrontos, né. Vamos tá pegando a ponte preta, mano. Vamos tá enfrentando a ponte preta aí. Né. Primeiro vamos jogar em casa e a segunda vamos jogar fora, né, mano. Vamos tá decidindo fora de casa aí se a gente vai passar de fase ou não. Vamos tá avançando. Vamos ver quanto de grana a gente recebeu, né. A gente teve uma premiação de 2 milhões de reais pela vitória da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada nos jogos aí. Lembrando que os jogos a gente começou contra o Mirassol, né, galera. Jogamos contra o América. Empatamos 0x0. Ganhamos do Pinheiro. Vamos tá jogando agora contra o Sport e o Bahia, né. O jogo do Flamengo vai ficar pro próximo vídeo, beleza. Vamos aí tá jogando contra o Sport e o Bahia, mano. Vambora. Tô dando uma olhada no time do Sport aqui, mano. O Sport aí que tem um bom elenco aí, mano. Muito cuidado aí com o Thiago Neves e companhia, né. Mas o goleador dos caras é o Mike Swell Souza, mano. Tem 18 gols. 18 gols aí. Bom jogador. Bom jogador aí, mano. Beleza. Vamos tá salvando. Bora lá, mano. Bora contra o Sport aí. O 15º colocado. Vamos em busca dos 3 pontos aí. Manter ali, mano. Se manter ali em cima, ali na... Na classificação ali. Pra nós se classificar pra Libertadores. O objetivo que a gente tá sonhando aí é Libertadores, né. Pode jogar no famoso 4-4-2. E partiu. Outro Sport aí. Chapeco esse Sport aí na arena com dá pra 22 mil pessoas. Pra cima dele, Chape. Maxwell Souza aí faz 1x0 aí pro Sport. Neilton faz 2x0. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. Tamo sendo surpreendido em casa aí pelo Sport, mano. Golden, Neilton e Maxwell Souza aí. Eu vou tá tirando aqui a zaga. Vamos tá tirando aqui o zagueiro. Colocar o Barreto, né. Colocar o Barreto. Tirar o Matheus Ribeiro. Colocar o Ortega. Vamos ver como é que o Sport tá jogando. Tá jogando pelo meio, mano. Vou jogar pela lateral. Vamos lá. Partiu. Segundo tempo. Vamos lá, Chape. Vamos fazer o gol, mano. Vamos lá. Até agora 2x0 Sport. Gabriel Verão marca aí. 2x1. Diminui. Segundo pra empatar, mano. Vamos lá aí. Fim de papo, galera. Perdemos. Primeira derrota da gente aí no Campeonato Brasileiro aí. Né? Perdemos na sétima rodada, mano. Tomamos 2x0 aí no primeiro tempo. Tentando buscar a vitória aí. Mas o empate, no caso, né. Mas perdemos mesmo assim. Tivemos 48% de posse de bola. 20% de finalização. 19% de desarme. E 19% de desarme. Vamos tá dando uma olhada na classificação. Vamos ver. A gente deve ter caído bastante, não. Até que não, né. A gente mantém a segunda colocação aí. Mesmo perdendo, né. Ficamos em segundo. O Santos vai liderando aí o campeonato. Com 7 vitórias aí, mano. Não perde, não. O Marinho aí tá sendo... Tá sendo... Tendo a melhor nota, né. O Gabigol e o Marinho vão disputando aí. Pra ver quem é o artilheiro aí. Aí em seguida vem o Pepe, Luciano e o Gabriel Verão. Ainda chape, mano. Beleza. Vamos continuar avançando aqui. Tá aí o leilão. Continuar avançando. Beleza. Copa Libertadores. Tá aí a Liga Europa. Começou a Liga Europa. Continuar avançando. Vamos lá. Agora vamos jogar nosso último jogo aí contra o Bahia, mano. O episódio de hoje não foi muito, muito bom assim. Claro. Em aspectos de campeonato brasileiro. A gente não foi muito bem, né. A gente teve um empate. Tivemos um empate, né. Um empate e uma derrota, né. A gente tem que ganhar agora do Bahia, né, mano. Você tá ganhando o Bahia aí. Esse último jogo do vídeo aí. Vamos lá. Vamos tá dando uma olhada no time do Bahia. O time do Bahia é um time bom. Tem bons valores aí. Bons jogadores. O artilheiro dos caras aí é o Rossi, né. E o Gilberto, né. São os dois goleadores deles aí, mano. Beleza. Bahia de Mr. Costa aí, né, mano. Eu vou tá salvando. Vamos lá. Vamos aí jogar fora de casa dessa vez. Vamos jogar pelo meio. Vou jogar no famoso 4-4-2. O Ravanelli volta aí de lesão. Né. Fez muita falta aí no time. Beleza, beleza, beleza. Vamos jogar de preto. Partiu. Começa o jogo aí pra Chapecoense e Bahia aí, mano. Na Arena Fontenova. Eita, nós. Olha o jogo, hein, mano. 2-2 e eu nem vi quem fez os gols, mano. Terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo aí, mano. Fizemos dois gols com o Isaac, né. Mas tomamos dois empates rapidamente, né. Com dois minutos. Tomamos dois empates aí. Gol de Gilberto e Rossi pro Bahia. Eles estão tendo mais posse de bola, né. Mais finalização. Vamos ver como é que o Bahia tá jogando. Tá jogando no equilibrado. Leve pelo meio. Vou trocar. Vou jogar pela lateral. Vamos lá, mano. Deixa eu ver aqui se eu vou substituir. Vou manter o mesmo elenco. Vou fazer a substituição só depois. Partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, mano. Até agora, 2x2 aí pra Bahia e Chape com esse. Vamos lá, Chape. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos fazer umas alterações aqui, mano. Vamos tá colocando o volantão. Tirar o lateral. Cansou. Tirar o zagueiro também que tá pregado. Vou tirar o Fernandinho, mano. Eu vou colocar o Musselim, mano. Vamos ver se dá certo. Vou colocar o Musselim ali, mano. Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso resultado. Vamos lá, Chape. Tomamos aí. Felipinho faz 3x2 aí pro Bahia. Fim de jogo. Perdemos mais uma no Campeonato Brasileiro, né? A gente mantém, né? A gente mantém a segunda colocação, mesmo perdendo. Perdemos aí. Tomamos a virada, velho. Isso não pode, né, time? Aí não, né? Tomamos a virada do Bahia aí. Vamos tá avançando. A gente mantém a segunda colocação. Tá aí Copa do Brasil. Continuar. Liga Europa começou. Vários jogos aí. E jogo. Copa Sul-Americana também começou, né? Bora avançando. Eu vou tá salvando, né? Beleza? Esse foi mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra tá recebendo as notificações. Passe aí no nosso canal esparceiro. Galera, meta de 50 likes aí pro vídeo de hoje. Beleza? Tamo junto. Obrigado pela participação de todos, né? Não fomos muito bem, mas na Copa do Brasil a gente avançou, né? Beleza? Tamo junto. Valeu. E fui pra cima dele, chave. E aí